Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, trago aqui pra vocês um vídeo muito, muito, muito especial. Na quarta-feira, também conhecido como ontem, dia 31 de janeiro de 2023, este canal completou um ano e, incrivelmente, eu mesmo tendo gravado dois vídeos aqui pra vocês, esqueci de mencionar e de celebrar essa data. Certamente o pior marqueteiro da história dos canais do YouTube. Mas nessa quinta, o day after da vitória do Santos, em que o torcedor santista está de bem com a vida, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra celebrar essa marca muito importante pra mim aqui no canal e também pra falarmos se o começo do ano do Santos está acima do esperado ou se o nosso peixão está fazendo apenas o mínimo que se espera de um clube com essa grandeza, tá certo? Antes de eu começar a expor os meus argumentos aqui, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, ative o sininho, já deixa o seu like aí, colabore com o seu like neste vídeo muito especial, comente o que você está achando do Santos nesse começo de campeonato paulista, nesse começo de temporada, compartilhe este vídeo com os seus amigos, conte pra eles que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. E eu agradeço a todos vocês, eu não poderia deixar de agradecer, porque este canal, criado há um ano atrás, um canal que eu me dedico muito, que eu tenho muito carinho por todos os vídeos que eu trouxe aqui pra vocês, é um canal que tem mais de 3.200 inscritos nesse um ano, sendo que neste período eu não tive em nenhum momento dedicação exclusiva a este canal. Inclusive estou saindo agora pra trabalhar, e é por isso que eu não tenho vivido deste canal, mas eu tenho feito tudo com muito afinco. Mas, dito tudo isso, eu quero falar sobre este começo de ano do Santos. Como o Santos tem pra si uma das principais histórias do ano de 2024, por ser o maior clube, o único gigante na Série B, o Santos tem atraído alguns holofotes. Diversos jornalistas, produtores de conteúdo e jornalistas, formadores de opinião, melhor dizendo, que trabalham com esporte, passaram a falar mais sobre o Santos. Aqui no YouTube você acha vídeo sobre o Santos falando sobre a trajetória do Santos num piscar de olhos. Vitor Sérgio Rodrigues, um jornalista que eu admiro muito, publicou recentemente um vídeo falando que o início do Santos é promissor. Jorge Igor, que sabidamente torce para o Santos, também já disse que o Santos de 2024 devolve a esperança ao torcedor. Mas qual é a minha opinião? Com quem eu concordo? Ou será que eu não concordo com nenhum deles? Vamos lá. Para falar desse começo de 2024 do Santos, eu fui fazer um levantamento com base, né, para pegar informações, para pegar os números do Santos no começo das últimas três temporadas, em que nós, infelizmente, fomos presididos e administrados pelo pior presidente da história do Santos. Então eu voltei às tabelas do Campeonato Paulista e fiz um levantamento de toda a performance do Santos nessas edições. Vamos começar do atual momento para trás. O Santos, em quatro rodadas, 12 pontos disputados, tem três vitórias e uma derrota, portanto, nove pontos na tabela. Fez seis gols e tomou três. Então o Santos tem, em quatro rodadas, nove pontos e tem seis gols marcados, tá? E como foram os anos antecessores a este? 2021, em que o Santos começou aquela temporada sendo treinado por Ariel Olan. O Santos fez, em toda a fase de grupos, em 12 jogos, 12 pontos. Nenhuma vitória fora de casa. E nas quatro primeiras rodadas, que é o recorte atual de Fábio Carilli, o Santos fez cinco pontos. Marcou cinco gols e tomou oito, um saldo de menos três. Em 2022, Carilli começa o ano como treinador do Santos no Paulistão. Ele cai ao longo do Paulista, nós já sabemos disso, mas em toda a fase de grupos, em 12 jogos, o Santos fez 14 pontos. Uma vitória fora de casa, naquele clássico 2x1 contra o Corinthians, em Itaquera. Em quatro rodadas, foram cinco pontos. Três gols marcados e três gols sofridos. Zero de saldo. Em 2023, sob o comando de Odair Hellman, o Santos faz, em 12 rodadas, 14 pontos. Nenhuma vitória fora de casa. Nos quatro primeiros jogos, cinco pontos novamente, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Marcou três, tomou quatro, menos um de saldo. Em 2024, três vitórias, uma derrota, nove pontos, duas vitórias fora de casa, contra Botafogo de Ribeirão Preto, e ontem, contra o Agua Santa, em São Bernardo do Campo, e uma derrota para o Palmeiras. Seis gols marcados e três sofridos. Desculpem. Então, reparem que o Santos, em quatro rodadas, tem nove pontos. Já está muito próximo das marcas dos anos anteriores. Mas, neste momento, você vai me dizer, André, mas isso não é nada demais. Ocorre que, nos anos anteriores, o Santos foi medíocre, e que, neste ano, está apenas fazendo o que se espera dele. É verdade. A régua está muito baixa. O sarrafo foi colocado lá embaixo pela gestão do inominável. Mas, por mais que ainda tenha muito que evoluir, eu acredito, sim, que o ano de 2024 do Santos começa bem. E por quê? Vou passar agora a dar nos meus argumentos para justificar o porquê que eu tenho essa opinião. Primeiro, não sai da minha memória ver diversos jogos do Santos, seja em campo, seja pela televisão, nos anos anteriores, em que a palavra mais perfeita para resumir como o time do Santos se comportava em campo nos anos que passaram é a seguinte. Bando. Era um bando de jogadores descoordenados, sem nenhum entendimento de jogo, sem nenhum conjunto enquanto equipe, e isso deu no que deu. 2021 e 2022, o Santos chega à última rodada do Campeonato Paulista, correndo o risco de cair para a série A2 do Paulistão. Se o rebaixamento no brasileiro do ano passado já foi a maior mácula na história centenária deste clube, imaginem o que seria cair para a série A2 do Campeonato Paulista. Em 2024, como eu já disse em vários vídeos recentes aqui, e se você me acompanha diariamente, você já me ouviu falar sobre isso, há um padrão tático muito claro no time do Carilho. A saída de três com algum dos laterais preso junto dos nossos zagueiros Gil e Joaquim. Uma pequena variação. Ora, o Felipe Jonathan quando o Aderlan joga e fica preso na defesa. O Felipe Jonathan por dentro com o João Schmidt. Ontem, o Felipe Jonathan preso e o Reiner dando amplitude pelo campo, mas o formato é parecido. Saída de três, o João Schmidt à frente deles e uma linha com quatro jogadores com um centroavante lá na frente. Furque ou o bigode. Outra coisa, nós já conseguimos ver uma solidez defensiva. A zaga do Santos, como nós falamos, nos últimos anos sofreu muito por cima e por baixo. E o Carilli, conhecido por montar grandes sistemas defensivos, já consegue implementar isso nesse começo de trabalho. Você pode dizer nesse momento que o Santos até agora só pegou o Palmeiras de adversário top. Mas, nas campanhas que passaram e que eu citei aqui pra vocês, por exemplo, em 2021, o Santos começa o campeonato jogando contra Santo André, Ferroviária, São Paulo e Ituano. Basicamente, a mesma configuração. Três times, entre muitas aspas, pequenos e um clássico. 2022, Inter de Limeira, Botafogo, Corinthians e Guarani. Três jogos com equipes do interior e um clássico. 2023, Mirassol, Guarani, São Bernardo e Água Santa. Nenhum clássico. E ainda assim, nesses quatro primeiros jogos de 2023, o Santos teve a capacidade de fazer apenas cinco pontos. Então, o Santos em 2024, pegando adversários do mesmo nível, já que as equipes do Paulista praticamente não mudam, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Água Santa e Palmeiras tem um início muito melhor. André, então pintou o campeão, o Santos vai ganhar tudo, vai bater campeão na Série B com 38 vitórias em 38 rodadas? Fatalmente não. E tem muitas coisas a melhorar. Por exemplo, um aperitivo aqui para vocês já terem uma ideia do que eu vou falar no pré-jogo de Santos e Guarani. Há um problema do Santos na saída de bola que eu identifiquei ontem no jogo do Água Santa, até esqueci de trazer na análise pós-jogo. Com esse esquema do Santos, com apenas o João Schmidt à frente da zaga e o Pituca atuando como um meia, eu tenho achado a saída de bola do Santos um pouco lenta ou não tão eficiente quanto nós gostaríamos. Por quê? Todos nós, ou pelo menos alguma parte da torcida, gosta e sabe que o Pituca rende mais vendo o jogo de frente, começando a jogada como um primeiro volante. E nesse esquema do Carilli, ele é uma espécie de meia, recebendo a bola de costas. E o Pituca nunca jogou assim. Isso quer dizer que ele está jogando mal? Não. Mas eu acho que o Carilli consegue fazer o Pituca jogar mais, potencializar o futebol do Pituca. Ontem, falamos que eu sinto falta de jogadas de linha de fundo, profundidade desse time. Isso é uma coisa que o Carilli pode fazer. Outra coisa que eu sinto falta, eu sinto falta de bolas criar jogadas, alimentar, melhor dizendo, o furte, que ontem saiu para jogar fora da área, fazendo o pivô mais do que o habitual. Então, o Santos precisa tentar extrair mais do furte. Já está provado que ele não é um jogador que vai ser ganhar bolas em velocidade. Também já vimos que ele não tem a técnica mais refinada para jogar tanto fora da área. sim, ele é o jogador da última bola e o Santos precisa potencializá-lo. Então, há alguns ajustes a serem feitos, mas, nesse começo de Campeonato Paulista, nós temos visto o Carilli fazendo alguns testes, por exemplo, o Reiner jogando ontem, o Pedrinho, que começa o Campeonato Paulista pela direita e ontem entrou como opção pelo lado esquerdo, também porque o Otero vem pedindo passagem e se consolidando como uma grande opção pelo lado direito. Então, o Carilli ontem deixou o Pedrinho no banco para dar minutagem ao Otero. Ontem também testou um esquema com dois meias, Casares e Otero e todos esses testes estão sendo feitos com o Santos tendo 75% dos pontos conquistados. 9 em 12, o Santos ganhou 3 de 4 jogos. Então, todos esses testes estão sendo feitos com a máquina girando e mesmo assim o time consegue ganhar. pode não fazer partidas tão vistosas assim sempre. Como ontem contra o Agua Santa, o Santos não jogou bem, mas foi eficiente. Fez um, não tomou nenhum, 3 pontos. E é isso que o torcedor espera. pelo conjunto da obra, eu acho que o começo de 2024 do Santos é bacana. Não sei dizer, honestamente, se está acima do que eu esperava, porque eu já disse isso diversas vezes, que o time de 2024 é infinitamente melhor do que o time de 2023. Um time que tem Aderlan na lateral, Gil na zaga, Pituca, João Schimitt, Juliano, jogadores desse quilate, é muito melhor do que um time com Gabriel Inocencio, Lucas Braga, Camacho, Lucas Lima, inclusive falaremos do Lucas Lima em breve, entre tantas outras perebas que passaram pelo Santos. Mas, o começo do Santos me agrada. Que contra o Guarani, nós possamos ver o Santos num estágio ainda melhor, para depois, no clássico contra o Corinthians, evoluirmos ainda mais, porque ganhar clássico tem um sabor especial. E para fechar esse vídeo, como eu acabei de citar, está oficializado. Lucas Lima está fora do Santos, o Santos oficializou o seu empréstimo até o final do Brasileirão de 2024 ao esporte, e como diria o filósofo, tchau e bença, e não volte nunca mais. O jogador que é o símbolo máximo do rebaixamento do Santos, uma das piores contratações da história do Santos, um jogador que saiu do Santos e, sempre que possível, humilhou o Santos. Voltou ao Santos e ganhou do inominável presidente que antecedeu Marcelo Teixeira um plano de previdência privado. Teve o seu contrato potencializado e renovado depois de enganar o torcedor santista contra a Ceilândia, Iguatu e Portuguesa de Desportes. Lucas Lima ainda tem contrato com o Santos até abril de 2025, se eu não me engano. Mas, pelo menos, até o final de 2024, o torcedor santista vai ter o prazer de não ver este cidadão vestindo o manto sagrado do Santos Futebol Clube. Esse é o vídeo especial que eu queria trazer aqui para vocês para celebrarmos um ano de existência desse canal e para falarmos sobre o começo da temporada do Santos, que, como eu disse, a meu ver, pode melhorar, mas está acima do que fizemos nos anos anteriores e há um horizonte claro. Se nos anos que passaram tínhamos terra arrasada e um escuro pela frente, um breu pela frente, hoje nós vemos uma luz no fim do túnel para que a gente no segundo semestre possa subir para a Série A, lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva e aqui do sininho não esqueça do seu like se você tiver gostado desse vídeo, comente o que você achou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente volta a qualquer momento para falarmos tudo sobre o nosso querido Santos Futebol Clube. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.